A filma está seguindo o filme. Ah, ela viu eu filmando, mas para de ver o filme. O que é a vida linda da mamãe? O que é o bebê mais lindo da mamãe? Não vai ficar de bumbum para cima não? Para engatear? Está com preguiça hoje, hein? Coisa linda.